Música Municípios atingidos pela seca terão 135 milhões de reais para sistemas simplificados de abastecimento de água. A medida deve beneficiar mais de 40 mil famílias. Rede Pública de Saúde vai oferecer remédio para o tratamento da psoríase, uma doença de pele. E veja também, 11 estados recebem equipamentos para ajudar no combate ao tráfico de drogas, armas e pessoas nas fronteiras do país. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa Mais Alimentos. Até agora são 15 bilhões e meio de reais financiados para pequenos produtores. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Mais de 40 mil famílias de 336 municípios do semiárido nordestino atingidos pela seca vão ser beneficiadas com a instalação de cerca de mil cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens pluviais. O investimento total é de 135 milhões de reais por meio do programa Água para Todos. Ação do Plano Brasil Sem Miséria, que tem a meta de garantir acesso à água para populações carentes. O semiárido nordestino vive o período de seca mais rigoroso em décadas, de acordo com quem mora na região. Nesta terça-feira, o governo federal assinou uma parceria com prefeituras da região do semiárido, que vão receber recursos do programa Água para Todos para instalar sistemas simplificados de abastecimento, que são como grandes cisternas que atendem a várias famílias. 336 prefeituras de nove estados vão receber juntas 135 milhões de reais. O programa Água para Todos foi criado em 2011 para levar água a famílias de baixa renda, que vivem na região do semiárido, em regiões em que não existe abastecimento ou onde ele é precário. A meta do Água para Todos é chegar ao final de 2014 com 750 mil cisternas instaladas. Já entregamos, senhora presidenta, 370 mil cisternas e 677 para ser preciso. Agora, em agosto, nós estamos entregando 502 cisternas por dia. E essas 370 mil, senhora presidenta, já representam quase 6 bilhões de litros de água que podem ser armazenados no semiárido nordestino. Além do programa Água para Todos, o governo federal tem ainda outras ações que ajudam a população do semiárido a conviver com a seca. Estamos ampliando a assistência técnica através do Brasil Sem Miséria. Estamos trabalhando em parceria com a Embrapa, distribuindo sementes. Estamos realizando um conjunto de ações junto com os governos estaduais e com os municípios para que a gente possa comemorar não só o fim da miséria no Brasil, mas que possa comemorar com a volta das chuvas, que a gente possa rapidamente garantir também o fim da miséria para a população do Nordeste. A presidenta Dilma Rousseff explicou as ações do governo para apoiar a população atingida pela seca. Nós montamos uma grande operação, uma operação que combinava as políticas que nós temos para combater a pobreza de forma sistemática no Brasil, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso dos programas que são englobados no Brasil Sem Miséria. Mas tomamos também ações específicas além das estruturantes que estavam em andamento. O governo federal botou 5.700 carros pipas e colocou o exército brasileiro coordenando a operação para evitar qualquer uso desta operação para ações que no passado se chamavam clientelistas. O carro pipa tem a ver com a retirada da água ou em barragens, ou do rio, ou de barraginhas, do que for, e tem a ver com armazenamento de água, tanto para consumo humano, quanto para a produção das propriedades, nas diferentes propriedades de todos os municípios do semiárido. Todas as iniciativas tomadas antes, tomadas durante e tomadas agora, elas permitiram uma situação melhor no que se refere à água. Não é a situação que nós queremos. Nós não queremos essa situação, nós queremos uma garantia de água permanente, constante e sustentável. E pequenos produtores de áreas irrigadas do semiárido que estão inadimplentes vão voltar a ter acesso ao crédito. A medida deve beneficiar quase 9 mil agricultores. Vamos saber mais detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Com a medida, os agricultores vão ter novas oportunidades de investir nas plantações. A expectativa do governo é que eles tenham acesso a cerca de 400 milhões de reais em crédito e que ampliem a produção e a geração de empregos. Sobre isso, a gente conversa agora com o Pedro Mouzinho, do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, diretor. Explica para a gente um pouco mais sobre essa autorização do Ministério. Quais são os objetivos? Boa noite, Carolina. O objetivo dessa política, desde o início do ano, com a aprovação da nova política nacional de irrigação pela presidenta Dilma, foi estabelecido novos instrumentos e um novo modelo de gestão para os perímetros públicos. Nesse novo modelo de gestão, está incluído novas diretrizes para a cobrança das tarifas. Para que a transição desse modelo antigo para o modelo novo seja feita com maior tranquilidade, decidiu se retirar do cadastro ou se os agricultores tiveram alguma dificuldade no passado para que eles possam, no futuro, renegociar suas dívidas com maior tranquilidade e dentro de novos critérios. Quem vai se beneficiar com essa medida? São só pequenos agricultores? Veja bem, essa medida não discrimina o agricultor pelo suporte. Mas é óbvio que a maioria absoluta dos irrigantes que serão beneficiados são pequenos agricultores familiares que tiveram dificuldades no pagamento devido a quebra de produção, queda do preço da produção, algumas pragas e até mesmo a seca e por isso eles vão ser beneficiados com esse período de carência. A medida deve ampliar a produção, deve gerar emprego? Quais são as expectativas? O objetivo dessa medida principal é recuperar a condição de crédito desses produtores, porque sem ter acesso ao crédito eles não tem como produzir, não tem como gerar renda e nem emprego. Então a expectativa é que cerca de 400 mil reais sejam investidos nesses perímetros públicos que vão ser beneficiados, gerando pelo menos 30 mil empregos nesse período. Obrigada, diretor, pelas informações. Quem quiser mais informações sobre a medida pode acessar o site da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. E mais de 18 mil agricultores familiares de 33 municípios de Mato Grosso receberam hoje máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras pela segunda fase do programa de aceleração do crescimento. Foi a primeira vez este ano que o Estado recebeu equipamentos. No ano passado, o governo federal doou 58 retroescavadeiras a municípios mato-grossenses. E o IBGE divulgou hoje a estimativa da safra nacional de grãos referente a agosto. A produção, segundo o IBGE, ultrapassou 187 milhões de toneladas, quantidade 15% maior à obtida em 2012, com 161 milhões de toneladas. O levantamento, divulgado hoje, mostra também que a previsão da área a ser colhida em 2013 cresceu 8% em relação ao ano passado e deve alcançar mais de 52 milhões de hectares. Pelo estudo do IBGE, o arroz, o milho e a soja são os três principais grãos da safra brasileira. Já o levantamento realizado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que a produção de grãos é 12% superior à safra passada. Destaque para as culturas de soja e milho. E o prazo para importação de trigo com tarifa zero foi prorrogado até 30 de novembro. Também foi estabelecida uma cota adicional de 400 mil toneladas para a compra do produto no exterior. Com isso, agora, o total autorizado para importação do produto com redução tarifária é de 2 milhões e 700 mil toneladas. Segundo a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, as medidas foram adotadas por causa das atuais condições do mercado brasileiro, com escassez provocada pela quebra da safra no Paraná, o principal produtor nacional e, na Argentina, o principal fornecedor externo do Brasil. Máquinas e equipamentos para modernizar propriedades rurais e garantia de uma maior produção. É assim o programa Mais Alimentos, que completa cinco anos com 370 mil contratos fechados e cerca de 15 bilhões e meio de reais em empréstimos. O agricultor Clio Marco é um migrante do Nordeste. Veio da Paraíba para o Distrito Federal em 1989. Ele sempre trabalhou em terra que pertencia a outras pessoas. Em 2008, realizou um sonho. Comprou esta propriedade de 5 hectares em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília. Cuidou do solo e tem plantado e colhido cenoura, beterraba e morango. Sempre orientado pelos técnicos da Emater, o produtor prospera a cada ano. Em 2012, ele comprou mais uma área, aquela ali, onde ele planta abóbora, tomate e feijão vagem. Mas seu Cleo Marco disse que deu um grande salto quando aderiu ao programa Mais Alimentos. O programa Mais Alimentos é uma linha de crédito que permite ao agricultor comprar máquinas, equipamentos e veículos para modernizar a propriedade rural. O governo já dando uma garantia para o produtor pequeno, igual a mim, que comecei do nada, aí já é uma vantagem grande porque você já tem um dinheiro mais fácil para você pagar algum compromisso que a pessoa tem. O caminhão comprado é este baú, que tem capacidade para 4.800 quilos. O produtor entrega o que produz diretamente para quem vende, sem atravessadores. Com isso, o ganho é maior. O caminhão melhorou a vida em 100%. Eu já pego meus produtos, já levo a hora que eu quero, aí entrego, volto, pego mais se precisar. O programa tem cinco anos e desde a criação já fechou mais de 370 mil contratos. Foram mais de 15 bilhões e meio de reais financiados para pequenos produtores. Hoje é possível o agricultor familiar financiar até 300 mil reais, tomar até 300 mil reais de crédito, sendo que ele tem um limite de 150 mil reais por ano safra. Então ele pode tomar por ano safra até 150 mil. Ele pode também tomar crédito coletivo, vários agricultores tendo um limite de até 750 mil reais. Ele tem 10 anos, até 10 anos para pagar, 3 anos de carência, até 3 anos de carência e eu juro que varia de meio a 2%. As facilidades de um programa como esse levam seu Clio Marco a ter uma certeza. Continuar sempre plantando, sempre eu vou plantar. 11 estados brasileiros que fazem fronteiras com outros países receberam hoje em Brasília 22 scanners para fazer revistas de carros e caminhões. A ideia é combater o contrabando e o tráfico de drogas, armas e pessoas. Ao todo foram comprados 38 equipamentos para os estados e mais 5 para a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é combater atividades criminosas nas fronteiras com outros países e divisas entre os estados. Esses equipamentos são equipamentos moderníssimos que vão dar um auxílio fantástico para as polícias de todos os estados poderem encontrar drogas, encontrar armas e detectar situações de ilícitos que têm que ser combatidas. Os scanners devem ser usados não só pelas polícias, mas por outros agentes de fiscalização. A ideia é essa, de que nós tenhamos o treinamento das diversas polícias e também dos diversos fiscais. A Receita Federal, o IBAMA, a INCRA, a Anvisa. É muito importante que todos estejam integrados na fiscalização. O governo brasileiro espera para amanhã uma resposta do governo dos Estados Unidos sobre as denúncias de espionagem no país. O compromisso foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em conversa com a presidenta Dilma Rousseff no encontro do G20 na Rússia na semana passada. A suposta espionagem teria sido em instituições e cidadãos brasileiros. Hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou as denúncias de espionagem da Petrobras. Se confirmados, os fatos, obviamente apontam para uma possibilidade de uso empresarial que é lamentável. O governo americano sempre negou essa autorização. Eu próprio, quando estive com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, tive a palavra dele de que os Estados Unidos não usavam, em momento algum, a interceptação para finalidades empresariais. Por isso, o nosso desejo de, o mais rapidamente possível, termos uma explicação efetiva do governo norte-americano em relação ao que foi feito e por que foi feito. O Itamaraty confirmou que amanhã o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, vai até os Estados Unidos se reunir com a conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, para cobrar pessoalmente as explicações prometidas por Barack Obama. E agora há pouco, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, falou sobre a investigação da Polícia Federal envolvendo os servidores do Ministério. A repórter Daniela Almeida acompanhou a entrevista coletiva e de lá do Ministério traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O subsecretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Nilton Freiberg Machado, vai assumir interinamente o cargo de secretário executivo, no lugar de Paulo Roberto Pinto, que pediu demissão na manhã de hoje. Ele é um dos investigados pela Polícia Federal na Operação Exopo, que apura supostos desvios de recursos públicos com a participação de funcionários aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e também de uma instituição, de uma organização não governamental. A operação já prendeu 22 pessoas e gerou a exoneração de dois funcionários aqui do Ministério. O ministro Manuel Dias, que ocupa o cargo há cinco meses, pediu na manhã de hoje à Polícia Federal para ter acesso ao conteúdo das investigações e essas informações seriam repassadas para ajudar em um processo interno de investigação aqui do Ministério. O ministro também havia determinado a realização de mutirões para apurar registros sindicais e ainda as informações prestadas por prestadoras de serviços que recebem recursos federais por meio de convênios firmados com estados e municípios. Quando eu assumi o Ministério do Trabalho, já tinha determinado que nós fizéssemos mutirão em alguns órgãos do Ministério. Estamos fazendo na Diretoria de Relações do Trabalho, que cuida do registro de sindicatos e também onde estão lá as prestações de contas das entidades conveniadas, que está com data bem atrasada na apreciação, a fim de que a gente possa atualizar, para que a gente possa tomar medidas, no caso ou de recuperação de recursos que foram repassados e não cumpridas as finalidades desse convênio, ou outras medidas importantes e que o Ministério tem que se responsabilizar. O ministro Manuel Dias disse ainda nessa entrevista coletiva à imprensa que quer aperfeiçoar o sistema interno de controle do uso de recursos federais com o uso de tecnologia de ponta e também capacitação de pessoal e assim evitar os desvios de recursos públicos. Se confirmadas as irregularidades, o Ministério do Trabalho e Emprego vai pedir a devolução dos valores desviados. Renata. A Rede Pública de Saúde vai oferecer mais um medicamento para o tratamento da psoríase, doença inflamatória da pele que não tem cura, mas que pode ser controlada por meio de remédios. A psoríase não é contagiosa e pode ser identificada por manchas vermelhas que geralmente aparecem nos braços, nas pernas e no couro cabeludo. O novo medicamento é injetável. Uma oportunidade para estados e municípios ampliarem o acesso a projetos voltados a jovens que vivem em áreas consideradas de risco. É o programa Estação Juventude. As prefeituras que quiserem participar, só tem até sexta-feira para enviar as propostas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O programa Estação Juventude oferece informações e apoio para jovens de 15 a 29 anos de idade para que eles possam escolher os melhores caminhos para a própria formação. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Rodrigo Amaral, da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Como é que funciona o programa Estação Juventude? Boa noite. Boa noite. O programa Estação Juventude consiste em uma tecnologia de atendimento aos jovens nos territórios onde nós temos três principais eixos. O primeiro eixo é um eixo de informação sobre as políticas públicas existentes naquele território, seja do governo federal, do governo estadual ou dos governos municipais. O segundo eixo trata-se de oficinas de reversão das trajetórias de exclusão dos jovens, ou seja, aquele jovem que está com maior vulnerabilidade social, o programa, o Estação de Juventude, ele vai poder apoiar esse jovem a partir das políticas públicas existentes daquele território, que ele possa atender essas políticas, possa participar dessas políticas para se acessar essas políticas e possa reconstruir suas trajetórias. E o último eixo, que é o terceiro eixo, é um eixo que trata das ações locais, numa perspectiva de que a tecnologia de atendimento aos jovens possa dialogar com as ações e com o equipamento público existente dos municípios e estados. O que os gestores interessados em participar devem fazer para se inscrever? Então, ele está aberto até o dia 13, como já foi informado, é um programa simples de adesão a uma política nacional e eles precisam definir qual vai ser o equipamento público existente, no caso do município e no caso dos estados, definir qual a itinerância que esse equipamento, esse veículo vai realizar. Então, no caso, ele pode fazer uma itinerância em territórios com maior vulnerabilidade dos jovens negros, onde estão sofrendo maior violência, e também nos jovens, nos territórios rurais, onde os jovens rurais têm menos acesso às informações das políticas públicas. Também, então, agradeço a Rodrigo Amaral, da Secretaria de Juventude da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, e vão ser financiados projetos municipais de até R$ 258 mil e projetos estaduais de até R$ 633 mil. E outras informações estão na página da Secretaria Nacional de Juventude na internet. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações. Um canal de comunicação dedicado à comunidade, que abre espaço para divulgação de ideias, manifestações culturais e tradições. Essa é a Rádio Comunitária, e um plano quer garantir que todos os municípios brasileiros tenham pelo menos uma emissora comunitária autorizada. A estação é 98,1. Nos microfones, estudantes da Rede Pública de Ensino misturam informação e música em um programa sobre o período da ditadura. Você está ouvindo o programa Raízes Sonoras, aqui com os estudantes do Sede Vale do Amanhecer. O tema de hoje é a ditadura militar. A Utopia FM está instalada em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. A Rádio Comunitária recebeu autorização para funcionar em 2006. O foco principal da emissora é a educação. Qualquer projeto que a gente faça, desde o Rádio Diversidade, que a gente fez o primeiro, o Rádio Diversidade Ambiental, e agora a gente também está fazendo Raízes Sonoras, eles envolvem os estudantes. Essa é a ideia, trazer os estudantes da rede para que eles possam ampliar a visão de mundo. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Para os alunos, é uma oportunidade de conhecer mais sobre os temas que envolvem a cidade. A gente apurava um tema de Planaltina, como violência, vários temas assim, Planaltina, e debatia. Consegue juntar todas as pessoas da comunidade, porque as pessoas aqui podem se expressar, né? Como a Utopia FM, existem outras 4.500 rádios comunitárias espalhadas pelo país. 68% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma autorização para a radiodifusão comunitária. É a comunicação feita pelos moradores e para os moradores das cidades. Uma das ouvintes é a empresária Maria de Fátima, de 62 anos, dona de uma loja de roupas de Planaltina. Há dois anos, ela acompanha a programação da rádio comunitária. Eu percebo, assim, também a contribuição dela com os jovens, nos projetos, na cultura. Está muito inserida na cultura. E, de modo geral, é bem, assim, variada a programação. As rádios comunitárias não têm fins lucrativos e não podem ter vínculos partidários ou religiosos. A participação da comunidade é fundamental. O funcionamento desse tipo de emissora é autorizado por meio de outorga. O processo começa com a publicação, pelo Ministério das Comunicações, de avisos de habilitação para cidades específicas. A partir daí, as associações interessadas têm até 60 dias para apresentar a documentação. Por lei, a partir do momento em que o processo chega ao Congresso Nacional, se essa outorga não é deliberada no prazo de 90 dias, o Ministério das Comunicações emite uma licença de funcionamento em caráter provisório para a rádio comunitária. Bom, aí, depois que o Congresso Nacional delibera e aprova aquela outorga, ele informa o Ministério, publica um decreto legislativo, informa o Ministério e o Ministério emite uma licença em caráter definitivo. O presidente da Utopia FM é um dos fundadores da rádio e diz que o esforço vale a pena. Qual que é o papel de uma rádio comunitária? Eu diria que é expressar os anseios e as dificuldades da comunidade onde essa rádio está inserida. O aeroporto de Salvador, na Bahia, foi eleito o melhor da Copa das Confederações. Ele foi o mais bem avaliado no quesito satisfação geral em uma pesquisa com passageiros sobre a qualidade da infraestrutura e os serviços dos aeroportos da cidade-sede dos Jogos. Os aeroportos de Confis, em Minas Gerais, e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, também foram premiados. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.